Oi vocês, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Erika Gabriele e esse vídeo é uma que fala, e fala muito porque eu vou soltar a língua aqui Pra quem nunca assistiu nenhuma que fala aqui no YouTube, é simples Enquanto eu vou me maquiando, eu vou conversando com vocês sobre assuntos não tão aleatórios, mas eles vão ser bem direcionados porque eu pedi pra vocês me mandarem algumas perguntas no Instagram e eu também quero contar algumas coisas e eu olhei pra cá porque eu tô olhando pro espelho, não sei porque eu tô olhando pro espelho e eu vou julgar pra vocês, mas é isso, deu pra entender alguma coisa? Enfim, rola essa vinheta e vamos se maquiar junto comigo Gente, lembra que no vídeo passado eu mostrei pra vocês algumas comprinhas que eu fiz de maquiagem? Então, eu vou pegar algumas delas aqui e usar nessa maquiagem que eu vou fazer porque daí vocês já veem como é, os produtos, se eu gostei, se eu não gostei e eu vou dando diquinhas conforme eu for falando Se eu vou conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, eu não sei, mas eu quero fazer maquiagem do começo ao fim Então a primeira coisa que eu sempre faço é limpar o meu rosto com água micelar mas antes de limpar o meu rosto eu vou prender meu cabelo porque eu acabo manchando de base aqui em volta, então é melhor prender esse cabelo Já comecei aqui limpando meu rosto com água micelar Eu gosto de começar por esse passo porque mesmo tomando banho, mesmo tendo lavado o rosto eu sinto que a pele ainda fica com algumas impurezas e justamente a água micelar vem pra isso, pra ela tirar todo o restinho de sujeira, poluição que o rosto acaba pegando E agora eu vou aplicar esse Elixir Rose Gold, que ele é um hidratante com ouro Não sei né, tô testando ainda, mas já posso dizer que eu tenho gostado dele Embora ele não funcione com base, a base de água Porque né, água e óleo não se misturam Mas tudo bem Ele pode ser misturado na base ou antes Nesse caso eu vou passar antes E ele é bem oleoso Quem tem pele oleosa, isso aqui é veneno Embora ele seja muito bom como tratamento, tá? Mas antes da maquiagem, quem tem pele oleosa, não arrisca Cara, não arrisca, vai ser um tiro Agora, se você for passar pra... Perdi o que eu tava falando Se você for passar pra um tratamento na pele antes de dormir, aí sim eu recomendo Enquanto eu aplico a base com a esponjinha, eu vou aproveitar pra responder a primeira pergunta que eu recebi Não só de uma pessoa, mas de várias pessoas Que é Érica, o que você anda fazendo? O porquê dessa pergunta que você anda fazendo? Porque quem me acompanha no Instagram tem visto que eu não tô aparecendo com frequência Nas postagens e tal É porque eu tô estudando muito E porque também eu tenho trabalhado muito E, pra quem não sabe, eu sou social media Eu trabalho com rede social Então eu tô tão por dentro da rede social de outras empresas, de outras pessoas Que às vezes eu acabo esquecendo que eu tenho a minha Não esquecendo, é porque acaba não tendo tempo Eu fico tão saturada de rede social O tempo todo que eu falo Meu Deus, eu também tenho uma rede social Eu tenho um blog pra cuidar Eu tenho um canal pra cuidar E agora? E agora que estou aqui gravando esse vídeo Porque eu tava muito... Não desanimada Eu não tava conseguindo me organizar pra gravar Por conta dessa nova rotina E ainda mais agora que Olha, novidade pra vocês Eu vou iniciar um outro curso Fora a minha faculdade Que é um curso que eu queria muito fazer Faz tempo, muito mesmo Que ele vai agregar muito a esse canal Eu vou fazer, gente, um curso profissionalizante de maquiagem Era um negócio que eu queria muito, muito fazer mesmo E acabou que surgiu uma oportunidade Então eu vou fazer Esse curso tem duração de quase cinco meses Então eu vou receber a certificação E isso é muito legal Porque por mais que eu já fale de maquiagem aqui no canal Eu vou ter mais propriedade do que eu tô falando ainda E eu quero buscar algumas respostas de perguntas que eu recebo Porque assim, a maquiagem que eu mostro aqui no canal pra vocês É a maquiagem que eu já sei fazer Porque eu já domino totalmente Não, não vou falar isso totalmente Porque pode ser que eu esteja errada Mas assim, eu entendo muito bem o meu rosto Mas às vezes vocês mandam umas perguntas Tipo, pra pele oleosa Eu fico meio sem saber o que responder Porque a minha pele é seca Então eu entendo a minha pele Agora pra responder uma pergunta de vocês Já fica mais complicado Porque minha pele, como eu falei, é seca E eu não tenho a experiência com pele oleosa Então esse curso vai ser bom pra isso Pra isso, é ótimo Vai ser bom pra isso Pra mim entender, além de mim A maquiagem profissionalmente Falando Gente, todos os produtos que eu for usar aqui no vídeo Eu vou deixar lá no blog, a lista completa Vou deixar o link aqui no bloco de informações Vocês clicam no link e já cai no blog E aí vocês ficam por dentro de todos os produtos, tá? Olha só, gente Eu já apliquei aqui a base Tá vendo que a pele ficou bem iluminada Dá um glow bem bonito na pele É isso que eu tenho gostado desse Elixir E além disso, ele substitui o primer O que é muito legal Porque às vezes eu uso o hidratante E depois o primer Mas nisso daqui eu já consigo usar dois em um Agora, depois que eu terminei de passar a base Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou passar um lip balm Vou usar a Scarmex Só pra hidratar minha boca Até a hora que eu for passar Ô meu Deus Até a hora que eu for passar o batom E agora eu vou fazer a minha sobrancelha Vou dar uma preenchidinha Porque ela tá bem bagunçada Como vocês podem notar Agora eu vou responder mais uma pergunta Que eu acho que eu já recebi ela umas três vezes De pessoas diferentes E eu acho legal responder também Aqui tá parecendo um FAQ, na verdade, né? Tipo, as perguntas frequentes que eu recebo Mas vamos lá Já me perguntaram várias vezes Quais canais de YouTube eu assisto Quais eu me inspiro Quais blogueiras eu acompanho Enfim Existem várias categorias diferentes Mas eu acho que eu vou falar O que tá relacionado com o assunto que eu falo Que é maquiagem e moda No Instagram Eu gosto muito de acompanhar a Jade Seba Eu acho assim A forma como ela cria conteúdo muito legal As fotos A forma como ela posta Os looks dela Eu acho assim Fantástico E de maquiagem Eu tenho assistido muito O canal da Nina Secrets Eu gosto muito de assistir As resenhas dela Tipo Enfim Maquiagem pura no canal dela, né? Eu adoro Ela tem dois canais Onde o vlog é de maquiagem Mas eu só acompanho de maquiagem Outra blogueira Que eu assistia muito Mas hoje nem tanto É a Carol Pinheiro Ela faz uns vídeos assim Bem completos E bem demorados Tipo Meia hora cada vídeo Mas é um canal que É muito gostoso de assistir Você assiste e não cansa Quando termina o vídeo Você fala Poxa, queria mais Quem mais? Eu acompanho no Instagram também A Ana Cardoso Mas ela pra mim Eu olho mais como uma referência De lifestyle Eu não tanto de conteúdo Porque o conteúdo dela É... Não chama muito A minha atenção Mas eu presto atenção Muito nas referências Que ela coloca De tendências e tal É... Do estilo de vida Dela mesmo Eu acho bem legal E é por isso Que eu acompanho ela No Instagram E no canal também Eu sou inscrita No canal dela Inclusive Já preenchi a sobrancelha Já delimitei Agora eu vou pra sombra Eu vou usar essa paletinha aqui Da Kiss New York Que eu recebi na Beauty Fair Confesso que eu só testei essa daqui Então eu vou tentar testar as outras cores Pra ver no que dá Enquanto eu testo Eu respondo mais uma pergunta E o assunto dessa pergunta É séries Séries da Netflix Ou outras séries É... Quais séries eu tenho assistido ultimamente? E comecei a assistir a série Eu não sei pronunciar Por isso eu vou colocar o nome na tela pra vocês É... Essa é uma série com a atriz Debbie Ryan Ela é famosinha por ter feito Jessie, Zack Cold E outros tantos trabalhos Eu acho essa atriz muito boa E muito boa também Essa sombra que putz Pigmentada para caramba Agora vamos ver se na hora de esfumar Ela vai se desfazer Bom E daí Que eu tô assistindo essa série Que eu vou colocar de novo O nome na tela pra vocês Ela é uma série Sei lá Meio estranha Ela foi muito criticada na internet Por conta Do assunto de gordofobia Eu acho que é esse o nome E... Deu curiosidade Comecei a assistir É... Eu vou deixar aqui na tela também A recomendação De idade pra assistir Porque eu sei que tem pessoas mais novas Que me assistem Então Não quero ser responsável Por vocês assistirem coisas Que não sejam pertinentes A idade de vocês Tá bom? Mas sempre fiquem atentos a isso Tá, gente? E eu tenho gostado da série Embora ela tenha dado Umas reviravoltas Bem loucas E eu assisto geralmente De noite Antes de dormir Tipo um episódio por dia Eu não sou aquela Tipo louca por essa série Agora se tem uma série Que eu sou louca Que eu já assisti Acho que umas três vezes É... Gossip Girl Sério Eu acho essa série Muito... Muito boa E não canso Não canso de assistir Sou apaixonada pelos atores Apaixonada pela história em si E vale a pena Se você não assistiu Gossip Girl Assista Porque é muito bom Muito bom Uma série também Que vai estrear a segunda temporada Graças a Deus É Dinastia Já falei sobre ela aqui no canal A série acabou Numa cena que eu fiquei tipo Meu Deus O que vai acontecer? E eu vou saber O que vai acontecer Porque vai estrear Mas é uma série Muito legal Ela é dos mesmos Produtores de Gossip Girl E os takes São bem parecidos Inclusive Porque remete muito A bateria tá fraca Quase que a câmera desliga Mas continuando É... Os takes Da série de Dinastia Lembra muito A série de Gossip Girl Porque ele retrata muito A vida dos ricos E socialites Enfim É muita riqueza Numa série só Mas a história É muito legal também Bom Acho que de série Esses são os três Grandes destaques Mas eu já assisti Muitas outras Muito legais Quem sabe Eu apareça aqui no canal Falando só sobre série Aí eu vou poder aprofundar De fato No assunto Eu esfumei aqui A sombra Tá vendo que ela Ficou Menos pigmentada Não sei Mas a cor é bonita É um marrom Bem... Bonito Olha que legal Esse pincel Ele tem duas pontas Eu achei muito legal Ele é da Macrylan W510 E eu paguei nove reais Gente Eu fiquei impressionada Com o preço Disso daqui Porque ele é muito Prático Tipo Dois em um Dá até pra carregar A necessária Inclusive Outra pergunta Que eu recebi Lá no direct Do meu Instagram Foi relacionada Ao vídeo Que eu publiquei Aqui no canal Sobre bullying Se você ainda não assistiu Eu contei Num vídeo especial Sobre Tudo que eu sofri Na escola Com bullying E o quanto Isso me afetou E já respondendo A pergunta Que me fizeram Como que eu tô lidando Com isso Nos dias de hoje Gente Como eu já falei No vídeo Eu me aceitei Do jeito que eu sou É claro Que as vezes Eu falo Poxa Eu podia ser Um pouquinho Mais baixa Mas eu nem sou Tão alta Assim também É Sei lá É que na escola Tudo é mais intenso Né gente Quem já passou Dessa fase Sabe do que eu tô falando E quem está Na escola ainda Tenho certeza Que também entende Do que eu tô falando Mas como eu falei No vídeo também Tudo é uma fase Hoje eu Tô nem aí Pra isso Mas eu tenho Algumas limitações Ainda Que é Por exemplo Usar salto Eu acho Muito bonito Tenho salto Mas eu não uso Com tanta frequência Que é ruim Porque como eu falei Eu acho muito bonito E por que que eu não uso Com tanta frequência Porque eu tenho Aquele dilema Tipo Vou chamar muita atenção Porque eu tô muito alta Eu tô mais alta Do que todo mundo Mas é neura Da minha cabeça Logo passa Também Mas enfim É só por causa Disso mesmo Mas eu tô super bem Comigo mesma É Eu Nossa Fiquei encantada Com o feedback De vocês no vídeo Cada comentário Eu recebi Cada depoimento Também por direct Por e-mail Que eu falei Meu Deus Eu não sabia Que isso ia tomar Uma dimensão tão grande Isso porque o vídeo Não tem tantas visualizações O vídeo tá Eu não sei Quantas visualizações estão Mas acho que já passou De 3 mil Foi Assim Um choque Pra mim Porque Sei lá E as pessoas Começaram a se abrir Comigo Eu comecei a conversar Tem gente que falou Que se emocionou E eu falei Meu Deus Eu tô mais emocionada Ainda agora Que você tá falando isso Mas Gostei muito Do feedback Também tive comentários Que eu Pensei assim Meu Deus Opção de slur Porque eu não acredito Que a pessoa escreveu isso Tiveram pessoas Que falaram besteira Nos comentários Tiveram pessoas Que responderam Essas pessoas Por mim Mas Preferi não responder Sabe Quando a pessoa É mente pequena Pra mim Não vale a pena Ficar tentando Discutir Ou tentando Mudar a cabeça dela Uma hora ou outra Ela vai se tocar Mas fora isso Como eu falei Eu tive muita Resposta positiva E eu pude ajudar Muitas pessoas E ainda ajudo Se você quiser Conversar sobre isso Gente Tô aberta lá No direct do meu instagram Volta a responder Que Volta a responder não Volta a dizer Que eu procuro Responder todo mundo Eu acho que hoje Agora não tem mais Nenhuma mensagem Porque sim Eu leio tudo E espero conseguir Fazer isso Por muito tempo Ter Tempo E ter Ter tempo mesmo Pra responder geral Porque eu acho Muito legal Essa interação Com vocês Até porque Se esse canal Tá aqui até hoje É porque tem gente Que assiste É porque você Tá acompanhando Agora eu vou aplicar O corretivo Também com a esponjinha E eu uso Aquele sempre Que eu acho Que vocês já estão Cansados de ver Aqui no canal Que é o Médio 20 Fit Me Da Maybelline Pra mim Pra minha pele É o melhor Corretivo Até o presente Neste momento Né Porque Eu tô tão apaixonada Por ele Porque eu não Testei mais Nenhuma marca Mas pode ser Que tenha alguma outra Que seja muito bom Pro meu tipo de pele Mas Fica a dica Desse daqui Que ele não é tão caro Ele custa Acho que 37 reais E é um preço Ok Pra um corretivo Que dura Bastante Bastante Né Eu no caso Eu uso muito Corretivo Então no meu caso Dura metade Do bastante Que eu acabei de falar Embaixo desse corretivo Eu vou selar Com pó Translúcido Banana Esse aqui é da Zanf Ele é muito bom Ele tem Um tom Amareladinho Mas ele não altera A cor da maquiagem Pelo contrário Ele se adapta A cor da minha pele E eu aplico Com a bundinha Da esponja Ó E eu vou deixar aqui Ele descansando Na pele Enquanto eu faço A parte de baixo Do olho E o E passo o rímel Agora eu vou tirar O excesso Daquele pó Que eu falei pra vocês E eu passei só rímel Mas eu acho Que esse olho aqui Tá pedindo Um cílio postiço Eu acho E vocês Acho que eu vou colocar Então vamos lá Próximo assunto Sonhos Qual o meu maior sono? Gente O meu maior sonho Eu tô vivendo Que é Poder Fazer O curso Que eu tanto Sonhei Que é o curso De relações públicas Na faculdade Pra mim é uma das Maiores Realizações Travem Pra mim é uma das Maiores realizações Da minha vida Eu Foi muito difícil Pra mim Entrar na faculdade Eu passei por Vários problemas Vários mesmo Tanto Financeiro Quanto familiar Quanto acadêmico Porque Sei lá Eu fiz várias provas Não conseguia passar Não conseguia Bolsa E Bom Pra quem tá nessa época De vestibular Entende do que eu tô falando Então Ter começado a faculdade De relações públicas Que era o meu maior sonho De fato Pra mim Foi uma grande realização É Pude realizar Outros Pequenos sonhos Que na verdade Eu nem chamo de sonho Eu chamo de desejos Que também Além de sonhos Que a gente tem A gente também tem desejos Aqueles Bem pequenininhos Mas que fazem uma diferença Tão grande No nosso dia E como realização pessoal Mas Eu tenho Um sonho Que faz tempo Que eu tenho esse sonho também Que eu achava Que ele não Seria alcançado Mas Nessa vida bem louca Que eu estou vivendo agora É Eu tô tendo uma percepção Diferente das coisas E De que Uma coisa Ela só é impossível Quando você Acredita que ela é impossível Porque se você acreditar Que o seu sonho Pode se tornar realidade Você vai lá e você faz Você vai lá e você corre atrás Eu tenho um sonho Muito grande De visitar Nova York Pra mim É tipo A cidade Eu preciso conhecer esse lugar E Não tô indo agora Gente não Que sonho seria Se eu estivesse falando Ai gente Tô indo pra Nova York Mas Ainda não Mas É um negócio Que Mexe comigo Que Meu Eu vou realizar Eu ainda vou realizar E vocês vão estar aqui Pra assistir isso Muito Desse sonho É influenciado Por séries Que eu assisto Não vou negar E também Porque Sei lá Eu acho um lugar Fantástico Já ouvi muitas pessoas Falarem bem Como também já ouvi Falarem mal Mas é um lugar Que eu quero muito Conhecer Então pode-se dizer Que esse é o meu maior sonho No momento Embora eu tenha outros sonhos Como Sei lá Independência financeira Fazer esse meu Negócio Crescer É Enfim São tantas coisas Minha gente Tantas coisas Eu tô usando agora Um Bronzeador Pó cenoura Que é aquele Lançamento Da Zanf E ele dá Uma bronzeada Da hora Substitui até o contorno Na verdade Ele serve como contorno Pra ser bem sincera E eu achei ele Muito bom Tenho usado aí Alguns dias já E Pode ter certeza Que o produto é É de qualidade Gente Já tô quase terminando A maquiagem Agora eu vou passar Um blush Laranja Na câmera Parece um Salmãozinho Mas ele é um Laranja E eu vi Na internet Que Blush Laranja Tá super em alta Agora No inverno Falei Nossa Eu tava usando E nem sabia Fiquei sabendo E agora tô contando Pra vocês Que apostem Em blush Laranja Porque Tá em alta E Confesso que eu tenho Achado muito Bonito Eu vou aplicando Assim ó Sem regra Aqui Mais concentradinho Parece que eu levei Uma chinelada Mas Eu vou dando Umas batidinhas E espalhando Bonitinho Esse blush Inclusive Faz muito tempo Que eu tenho Ele é da Avon A cor É tangerina Gente Agora eu vou aplicar O iluminador E eu gosto De molhar O pincel Pra O iluminador Vim com mais Intensidade Eu vou usar Essa paleta Aqui Ela é da Ruby Rose Eu acho Ela fantástica Tem seis cores Muito bonitas Mas eu vou usar Essa aqui Do meio Que é A Galaxy Eu gosto Muito de passar O iluminador Na pontinha Do nariz Ó E depois eu dou Uma espalhada E passo aqui Também ó Da metade Pra cima E agora Vamos para o batom Eu tô aqui Com o lançamento Da Vult Que são os novos Glosses É glosses No plural Que fala Enfim Gloss labial Da Vult Tá até lacradinho Eu vou abrir Agora E testar Se ele É Bom mesmo Eu nem vi se a cor Vai combinar com a maquiagem Mas eu acho que Vai Que ele é um nude E minha maquiagem Tá toda nude Bom Isso aqui Diferente esse pincel Gente Ué Ah Ele tem cor de boca Nossa Gente do céu Olha esse aplicador Ele é meio Sei lá Tipo cavadinho Nossa Eu achei a cor Muito show Ele é molhadinho Mas ele Aparentemente Não incomoda Nossa Ele é literalmente A cor da minha boca Gente Maquiagem quase finalizada Meu cabelo Já até soltou Aqui sozinho Meu Deus Eu vou aplicar Eu vou aplicar Eu vou aplicar agora Uma bruma fixadora Essa daqui É da Miss Larry Eu mostrei no vídeo Anterior também De comprinhas e recebidos E olha isso Já tá quase acabando Porque eu tô encantada Que esse produto Ele é muito bom E foi muito baratinho Eu acho que eu contei no vídeo Quanto eu paguei Acho que foi 15 ou 16 reais Passa um monte mesmo Ele parece que encaixa A maquiagem assim No rosto certinho Sabe Ai não sei É muito bom Ele cria como se fosse Uma película protetora Pra maquiagem durar mais E deixar ela mais bonita Mas Estou olhando aqui No espelho Gente E eu não resisto Acho que eu vou ter que colocar Um cílios postiço mesmo Então Eu vou colocar aqui Um cílio postiço Já volto De novo aqui No próximo take E eu só não vou mostrar Eu colocando cílios Porque tem um vídeo Aqui no canal Especial Só falando de cílios Que eu ensinei Passo a passo Como eu colo cílios postiço Então você já aproveita E assiste depois desse Se você ainda não assistiu Ah Antes que vocês Pensem que eu esqueci Eu não esqueci Eu tô de olho sim Aqui no canal Eu vi que O canal Atingiu 1 mil inscritos E eu tô muito feliz Com essa conquista Pra algumas pessoas Pode ser um número Muito pequeno Um número muito baixo Mas pra mim É um número bem relevante Imagine reunir mil pessoas Numa sala Deve ser muito legal E você que é inscrito Aqui no canal Mil muito obrigada Eu posso ter certeza Que você tá fazendo O sonho de uma menina Se realizar Tá fazendo acontecer E ter a sua companhia Aqui pra mim É muito gratificante Porque eu tenho Plena certeza De que Nada do que eu tô fazendo Tá sendo em vão Que de alguma forma Eu tô alcançando Alguém E esse alguém É você Muito obrigada Até o próximo vídeo Continua me acompanhando E É isso É isso mesmo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau